Eu tava brincando um pouco. Você não tirou essa roupa ainda, menina? Ah, depois eu tiro. Você tava brincando aonde? Hã? Ah, lá fora! É, Rosa, você não tem nada pra me falar da escola, não? Matéria tá boa. Não, alguma coisa da escola que teve ontem... Ontem? É, ontem, Rosa. Ontem teve aula de arte. Rosa, ontem teve reunião com os pais. Por que você não me avisou? Eu esqueci, mãe. Mentira, Rosa. Eu esqueci, desculpa. Rosa, o diretor Washington ligou agora dizendo que os pais de bolsista não podiam faltar, principalmente os pais de bolsista, que era uma reunião importante, que os pais tinham que ir, principalmente os de bolsista, que era pra alinhar as coisas, Rosa. Calma, mãe! Desculpa! Olha, eu vou ficar ainda mais decepcionada com você se você não me falar a verdade que eu sei qual é. Rosa, por que você não me falou da reunião? Eu tenho vergonha. Eu imaginava isso, minha filha. Você, desde que entrou na escola, que faz de tudo pra eu não ir com você. Você prefere ir com o vizinho do que ir comigo. Você tem vergonha de que, Rosa? Porque você... Você... Eu que, Rosa? Eu sou uma mulher honesta, trabalhadora, mãe de família, cumpridora dos meus deveres. Você tem vergonha do que, Rosa? Ô, mãe, lá tem mãe advogada, pai médico, tem até aquele programa que você vê todo dia. É a mãe da minha amiga. E daí, Rosa? Você sabe, mãe. Eu não sei de nada, não foi isso que eu te ensinei. A gente não avalia uma pessoa, porque a pessoa é médica, é advogada, todo mundo é igual. Você assiste programa todo dia, já você é só... Ô, minha filha, esse negócio de pessoa famosa, de pessoa importante, não existe. Todo mundo é igual, quer dizer, Deus. Mas eles são tão arrumados e eu... E daí? A gente tem que ser bonito por dentro, não é por fora, não. E eu vou na sua escola e vou lá na sua sala e vou falar, eu sou a dona Flor, mãe da Rosa. Não, por favor, me fala o dia que eu não vou, eu vou ficar em casa. O dia? Vai ser amanhã. Não, eu não vou! Amanhã eu vou na escola dessa menina e vou me apresentar. E ela tem que gostar da mãe dela do jeito que a mãe é. Não tem ninguém melhor, mãe que médica, mãe artista. Ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo é igual. O que vale é o caráter da pessoa, não é o que a pessoa tem, não. Amanhã eu não vou. Ah, você vai comigo e eu vou te apresentar a todo mundo lá. E se você ainda não é inscrito no canal, clique na foto. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas dos vídeos. Obrigada por assistir. Tchau! Beijinho doce. Beijo no coração e... Tchau, tchau! Tchau! Tchau!